Muito boa noite, com uma alegria que hoje nós começamos mais um programa de direção espiritual. A vida, esse acontecimento de toda hora, essa reunião de coisas contrárias. E que nós precisamos arrumar, a cada dia, a cada instante. Eu sempre digo que a felicidade, minha gente, ela é fruto de um acordo que nós fazemos com o tempo. São tantas coisas que a gente viveu no dia de hoje, São tantas situações que passaram por nós, são tantos momentos, acontecimentos que estão aqui, registrados dentro de nós. Situações que muitas vezes são contrárias ao nosso querer, ao nosso desejo. Você hoje mesmo esbarrou em situações que você não gostaria que tivessem acontecido com você. Só que você não tem como modificar isso. A vida está aí. E agora é preciso fazer a reciclagem do dia de hoje, para que você vá dormir mais leve. Para que você não vá dormir com o peso de tudo aquilo que você não gostaria que tivesse acontecido hoje. Questão de sabedoria. A Sagrada Escritura nos diz de maneira tão bonita, que para cada tempo, a sua dor e a sua alegria. Para cada dia, a sua preocupação. Por isso que nós não temos o direito de levar para a cama hoje, as preocupações que serão de amanhã, e as que foram de hoje. Porque nós precisamos ter o dom de inaugurar a nossa vida todos os dias de manhã, como se a vida estivesse de fato começando ali. Com essa sabedoria de saber deixar o que passou, e de saber inaugurar aquilo que é a novidade que Deus tem preparado para nós. A gênese de muita infelicidade está em justamente a gente não permitir que o tempo passe. Em a gente não saber fazer o acordo com o tempo. Em a gente insistir de que a matéria-prima da nossa vida hoje seja os acontecimentos do passado. São portas que nós precisamos abrir, como se fosse uma casa que nós precisamos conhecer. Não temos o direito de ficar parados somente naquela sala que a gente conhece. A casa é enorme e números cômodos ainda precisam ser abertos. E nós não temos o direito de fecharmos naquela sala e dizer que o nosso destino final é aquele. Não. Nem porque foi bom demais, nem porque foi ruim demais. Porque são duas situações que nos dão a tentação de querer ficar fixados. Pode observar. A gente para em acontecimentos que foram muito ruins e a gente para em acontecimentos que foram muito bons. Nenhum dos dois merece a nossa permanência. Nós precisamos saber absorver tudo o que é próprio daquele instante. Se é para sofrer, a gente sofre a ponto de esgotar todo o aprendizado daquele sofrimento. Para que a gente saia dali com alguma coisa resolvida dentro de nós. Para que não seja uma peça fora de encaixe. Se foi bom demais, a mesma coisa. Não podemos fixar a nossa vida naquele momento só porque foi muito bom. Precisamos saber passar. É engraçado como a gente passa muito por isso, né? Você viveu uma determinada situação que foi muito agradável. Se fez uma viagem. E lá você descobriu inúmeras coisas maravilhosas. Você viveu coisas muito preciosas. E de repente na hora de vir embora bate aquela angústia, uma ansiedade, não é verdade? O que é isso? É aquele nosso desejo de fixar a vida naquele momento passado. Porque foi muito bom. Mas se a gente fica agoniado, triste porque tudo acabou, a gente perde a oportunidade de ver o que está acontecendo agora. E a sabedoria de Deus na nossa vida é isso. É nos ajudar a olhar o tempo presente. Carlos Drummond de Andrade, em um dos seus poemas, fala de maneira bonita. Vamos de mãos dadas. A vida é este tempo presente. Não nos afastemos muito. Vamos, vamos juntos. Juntos nessa experiência de fazer justamente a descoberta da beleza de cada instante. O poeta também já dizia que quem descobre que o tempo passa, descobre subitamente a beleza de um momento que nunca mais será. Este momento que nunca mais será, merece ser saboreado agora. Saia da pressa. Descanse o seu tempo. Descanse as suas horas nesses intervalos que valem a pena na vida. De você ser capaz de sorrir a vida com tudo aquilo que ela está lhe oferecendo naquele instante. De você não ficar perdendo tempo querendo a vida que não é sua. Por isso que a inveja é um sentimento destrutivo. Porque a inveja retira a pessoa da propriedade da própria vida. Ela deixa de possuir-se para ficar imaginando a vida do outro. E no momento em que a gente fica invejando a vida do outro, o que o outro tem, o que o outro faz, a gente perde a bonita oportunidade de descobrir o sabor da nossa vida. A gente tem que se alegrar com o que o outro tem. Mas a gente tem que descobrir a graça de saber ser quem a gente é. Com os defeitos que a gente tem, com as qualidades que a gente tem, com tudo aquilo, com os contrários que somos nós. Inveja é um sentimento que nos paralisa no tempo por causa disso. A inveja é um sentimento que faz a gente mudar. A gente sai da nossa casa e vai para a casa do outro. E o pior, a casa que não é da gente. Nós vamos ficar de aluguel lá dentro, né? Nós vamos ficar na alma do outro, alugando a alma do outro. Quando na verdade eu tenho que viver a minha alma, a minha vida, aquilo que eu tenho de mais especial. Aquilo que eu tenho de propriedade. Por isso que a vida cristã é sempre um convite. Toma posse daquilo que você é. Não importa se existem defeitos, não importa se existem limites, não importa se a vida passada não valeu tanto a pena, não importa que os dias passados tenham sido de muitos erros, muitos erros. Não, não importa. O que importa é aquilo que nós podemos fazer a partir de agora com a vida que nós temos. É esse olhar novo de Deus a cada dia na nossa vida a nos reinaugurar. A nos dar coragem de nós olharmos para nós mesmos, saber que nós erramos, mas que mesmo assim ainda existe uma vida bonita a ser vivida. É o que o programa Direção Espiritual quer proporcionar aqui com tudo aquilo que é o tema dos nossos programas. Com tudo aquilo que é a temática que prevalece aqui nos nossos programas. A vida que é repartida. A vida que é dividida para que nós possamos olhar para as vidas das outras pessoas e possamos descobrir que se ali há superação, eu também posso superar na minha. Se ali houver dificuldades que foram vencidas, eu também posso vencer as minhas. Enfim, um jeito bonito que a gente tem de colocar toda a nossa vida na mesa e a gente descobrir que somos todos iguais. Só moramos em lugares diferentes, mas que as dores são as mesmas, as alegrias são as mesmas, as preocupações são as mesmas. E esse é um lugar de partilhar. E esse é um lugar de partilhar.